A partir de agora, as principais notícias de todo o estado e principalmente da nossa região, no Bande Cidade Curitiba. Vamos aos destaques. Nova reunião entre FENABAN e sindicalistas, hoje à tarde, pode acabar com a greve dos bancos. Por volta de pagamento, motoristas e cobradores de uma empresa de araucária cruzam os braços. Insegurança em um bairro gera protesto em Santa Felicidade. O GAECO deflagra a operação que apura fraudes no seguro DPVAT em Londrina. E faltam cinco dias para as eleições e nós continuamos na cola dos candidatos. Essas e outras notícias a partir de agora, no Bande Cidade. Uma ótima tarde, uma excelente terça-feira para todo mundo. E começamos o Bande Cidade com imagens ao vivo da capital paranaense. Para seu Frasio Correia, 7 de setembro, movimento tranquilo ali no centro da cidade. A máxima prevista para hoje na capital paranaense é de 23 graus. Motoristas e cobradores da empresa Tindiquera, que trabalham em 40 linhas do transporte público de araucária, que na região metropolitana de Curitiba, entraram em greve hoje por tempo indeterminado. Segundo o Sindicato de Motoristas e Cobradores de ônibus de Curitiba e região metropolitana, são 600 funcionários que cruzaram os braços por atraso no pagamento do adiantamento salarial. Ele deveria ter sido pago no último dia 20. Em nota, a Prefeitura de Araucária declarou que a empresa Tindiquera se comprometeu a fazer o depósito na tarde de ontem para que os trabalhadores pudessem sacar seus adiantamentos na manhã desta terça, mas não cumpriu com o prometido. A aviação disse que recebeu o repasse da CMTC na manhã de hoje e que vai fazer o depósito para a conta dos motoristas e cobradores. Portanto, conclusão, Sindimoca informou que os funcionários só vão retornar ao trabalho quando o valor for depositado na conta. Enquanto isso, quem sofre é a população de Araucária. E um protesto agitou a Avenida Manuel Ribas, em Santa Felicidade. Foi depois da morte encifálica de um garçom que tentou evitar um assalto. Quem vive na região pede, implora por mais segurança. Pelo menos 150 moradores, comerciantes e pessoas que trabalham em Santa Felicidade participaram do protesto na frente desta agência bancária. Aqui no último dia 19, Roderley Klitsch, de 47 anos, foi baleado. O garçom trabalhava neste restaurante ao lado do banco. Ouviu os gritos de uma mulher que estava sendo assaltada. Tentou impedir o bandido, mas foi atingido pelos disparos de outro assaltante que esperava em uma moto. Ele ainda está no hospital, ele está sobrevivendo por aparelhos, mas ele foi comunicado a morte encefálica e precisa cumprir-se um protocolo somente para a confirmação disso, para que o médico assine o óbito. Antes disso, eles não podem fazê-lo. Então, isso a gente não sabe quantos dias vai demorar ainda. Talvez demore mais uns 3, 4 dias, uma semana, até que se confirme por meio desse último exame a morte encefálica dele. Daí o médico pode assinar esse óbito. Familiares, amigos e companheiros de trabalho do garçom participaram do protesto e ficaram emocionados. Os manifestantes trouxeram faixas e cartazes pedindo mais segurança no bairro e também agilidade na investigação do caso. A região está sofrendo um a dois assaltos por dia, isso que a gente soube. E no dia 22 de setembro, nós tivemos quatro assaltos no mesmo dia, inclusive num bar de um amigo nosso aqui, bem conhecido, e todos à mão armada. Ele podia ter defendido a minha mãe, ele podia ter defendido a minha avó, todos moramos e trabalhamos em Santa Felicidade, poderia ter defendido qualquer amiga minha que mora aqui. E é realmente uma questão de justiça que a gente está fazendo aqui. Não pode passar em branco, não podemos deixar passar em branco. O cidadão de bem está refém de um sistema que o põe em prisões, em prisões psicológicas. Muitos estão presos dentro de suas casas com grades, com cercas eletrônicas. E o bandido está solto na rua e muito bem armado, pronto para fazer qualquer desgraça para o cidadão de bem. Situação complicada. Nós também não deixamos passar em branco, por isso que a gente foi até esse protesto, independente do bairro. Hoje em Santa Felicidade, mas a situação está complicada em toda a cidade. Não dá para fazer milagre, é claro, mas a gente já entrou em contato com a polícia militar e espera o retorno. E que não seja igual o último, que patrulhamentos já são feitos na região. Porque pelo que a gente vê, as imagens, os fatos comprovam que não está adiantando. Então não adianta falar, rondas ostensivas são feitas na região. Precisa reforçar, precisa de inteligência na polícia militar. Precisa, é claro, da ajuda da população, que registre seus boletins de ocorrência, que faça os seus pedidos também, para que a polícia militar tenha condições de saber onde está perigoso, onde é preciso evitar que casos aconteçam. Isso daí é um exemplo que a gente tem do absurdo. Um assalto em uma região movimentadíssima, a mão armada, uma coisa realmente que não poderia acontecer, à luz do dia principalmente, e que a gente não vê ali a viatura passando ou afastando esses bandidos. É por isso que a população cobra, nós cobramos, e aguardamos, é claro, a posição dos órgãos oficiais. A greve dos bancários chega ao 22º dia. Para tentar acabar com a paralisação, a Fenaban e sindicalistas vão se reunir daqui a pouco. Às duas da tarde, em São Paulo, para uma nova rodada de negociação. Nas outras duas reuniões, não houve acordo. Os bancários reivindicam um reajuste salarial de 14,78%. Isso significa 5% de aumento real acima da inflação, né? Além de participação nos lucros e resultados de três salários. A categoria rejeitou a proposta da Fenaban, que foi um reajuste de 6,5% sobre os salários. A participação nos lucros e resultados. E os auxílios refeição, alimentação, creche e abono de R$ 3 mil. Vamos aguardar. Tomara que a situação seja decidida ainda hoje. E o GAECO deflagrou uma operação que apura fraudes no seguro DPVAT na cidade de Londrina. O proprietário da Cantone Revisões teve a prisão decretada e está foragido. Esta empresa atuava de duas maneiras. Na primeira, as vítimas de acidentes eram procuradas por advogados vinculados à Cantone. Na segunda, o mesmo processo era repetido, mas sem o conhecimento das vítimas. Vamos acompanhar. Foram dez mandados de busca e apreensão e um de prisão contra Márcio Cantone, proprietário do escritório. Na casa de Márcio Cantone foram encontradas duas armas, uma espingarda calibre 12 e uma carabina, além de munições de uso restrito. O bacharel em direito está fora da cidade e já é considerado foragido, mas a defesa dele nega. Não está foragido, não tinha ciência de que essa operação seria deflagrada, portanto não podemos falar em foragido. O golpe investigado era aplicado em duas frentes. A empresa Cantone buscava clientes vítimas de acidentes e que teriam direito ao seguro DPVAT. Depois de conseguir a procuração em nome do beneficiário, o escritório entrava com a ação. E se ganhasse a causa, o valor não era repassado às vítimas. O Ministério Público também investiga a falsificação de documentos. A Cantone Revisões repetia o mesmo processo, mas sem o conhecimento das vítimas. O escritório falsificava as assinaturas e embolsava o seguro. Temos também a comprovação de que, em alguns casos, a empresa acabou ingressando com ações judiciais em nome de clientes que sequer tinham conhecimento de que esses processos haviam sido iniciados em seus nomes. Temos também informações que algumas empresas foram constituídas, caracterizando uma falsidade ideológica, para servir ao verdadeiro gestor de toda essa empresa que trabalhava aqui na empresa Cantone Revisões. O Rafael sofreu um acidente em novembro. Segundo ele, foi procurado pelo escritório enquanto ainda estava no hospital. Entrou com o processo no mesmo mês e ainda não recebeu nada. Na verdade, eles me buscaram no hospital, me ligaram através do hospital evangélico. Me ofereceram uma proposta bem bacana, com 10% apenas de porcentagem para eles. Os investigadores tomaram conhecimento dos fatos por meio de denúncias de clientes que nunca receberam o seguro. O golpe, segundo o GAECO, vem sendo aplicado desde 2005. Nós tivemos a notícia desses fatos através de algumas pessoas que se sentiram lesadas. Ouvimos ex-funcionários da empresa e tivemos acesso a alguns documentos que foram repassados, inclusive, por pessoas que tiveram contato com a empresa no passado. O escritório Cantone Revisões chegou a ter 24 filiais em sete estados do país, além do Paraná. Por isso, o número de vítimas pode ser ainda maior. Percebemos que o número de vítimas pode ser um número extremamente grande. Nós não temos ainda como vislumbrar aqui qual seria esse número exato, mas acredito que um número bastante expressivo. Está aí a prova de que o crime não compensa. Desde 2005, aplicando esse golpe, é um absurdo. Você nem precisa de advogado para conseguir o DPVAT. Agora, neste caso, desde 2005, ganhando dinheiro fácil. Agora, presos, daqui a pouco, os responsáveis. Ou seja, o crime realmente não compensa. Isso só prova que o GAECO está em cima dos fatos. Mesmo com tanto tempo de demora, somente agora foi possível e tudo será solucionado. Sobre a informação de que o operador de máquinas, Rafael Júnior, que aparece na reportagem, por ele ter sido procurado pela empresa por meio do Hospital Evangelico, a direção do hospital informou que nenhum funcionário é autorizado a passar informações de pacientes por telefone, somente pessoalmente. Disse ainda que em várias regiões do Brasil, criminosos têm se passado por médicos e funcionários de hospitais para aplicar vários golpes. Portanto, cuidado, fica um alerta por parte até do próprio hospital. E depois do intervalo, você vai ver. Nós estamos nos últimos dias de campanha eleitoral e ainda há eleitor em dúvida. Daqui a pouquinho, a gente volta com esse assunto. Estamos de volta aqui no Bande Cidade Curitiba, primeira edição. Vamos com imagens aqui de Ponta Grossa. Então, temos 20 graus neste momento, imagens da BR-277. Uma máxima de 23 graus prevista para hoje. Vamos falar das eleições. 2016 não tem assunto mais importante nesta semana do que isso. Falta menos de uma semana, neste domingo. E tem eleitor que garante, não vota em candidato que acusa outro ou parte para a baixaria. Vamos acompanhar essa reportagem aqui no telão ou direto? Aqui no telão, vamos lá. Na reta final para a escolha de prefeitos e vereadores, a campanha está tomando outros rumos. Assim como já aconteceu em eleições anteriores, a apresentação das propostas fica em segundo plano, porque os candidatos partem para a troca de acusações. É tanta gente explicando isso ou aquilo que não dá tempo para falar das soluções para os problemas das cidades. Eu acho péssimo porque ao invés das propostas serem apresentadas, a gente fica muito mais no embate que não leva a nada, não traz nenhuma possibilidade de escolher um bom candidato. Então, para nós é péssimo nesse momento de eleição. Sinceramente, é aí que a maioria dos candidatos perde o meu voto, porque eu acho que quando a pessoa começa a atacar a outra já não faz muito sentido. É muita falta de ética. Eu acho que cada candidato tem que mostrar o seu trabalho, fazer a sua planilha. Então, eu não vou atrás disso aí. É uma vergonha. É uma falta de respeito com o público, com todos os eleitores. Em vez de você falar de projetos, você acaba atacando os outros, né? E não é isso que a gente espera. No próximo domingo, cerca de 8 milhões de paranaenses vão às urnas. Só em Curitiba são quase 1 milhão e 300 mil. Alguns já escolheram seus candidatos, outros ainda estão indecisos. E a atitude de quem disputa as eleições pode mudar o voto. O senhor, por exemplo, vota em quem fica nessa troca de acusações? Eu não. Não. Por isso que eu não voto em ninguém. Não, eu acho que é ridículo isso. O povo está cansado disso. O povo quer candidatos diferentes, né? Com as propostas que realmente faça valer. Todas as eleições para prefeito é as mesmas propostas. Ah, nós vamos aumentar o turno de creche. Mentira, ninguém faz isso. E todos é a mesma proposta. Daí ficam brigando, se atacando, assim. Eles fazem a gente de palhaço, né? Sinceramente, eu acho isso. E depois do intervalo, você vai ver a agenda dos candidatos. Voltamos já. E vamos direto para a agenda dos candidatos. O prefeito Gustavo Fruit, candidato à reeleição, participou na noite desta segunda-feira de um encontro com lideranças de Santa Felicidade. O candidato Rafael Greca participou hoje de uma reunião com os presidentes das associações comunitárias, que mantêm creches conveniadas com a prefeitura. Requião Filho participou ali no centro cívico de uma ação no Largo da Ordem e foi até a Praça de Bolso do ciclista, na rua São Francisco, onde ele recebeu uma carta de recomendações de cicloativistas. Já a Xenia Mello participou de entrevista na Gazeta do Povo. Neile Prevô, do PSD, teve um encontro com médicos no Conselho Regional de Medicina. Temos tempo para imagens do litoral ainda? Vamos com imagens, então, do litoral do estado. 24 graus neste momento, imagens lindas de Guaratuba. Até mais, fique agora com o horário eleitoral e, na sequência, Coisas da Gente. Até mais.